Imagine viver sem tomar banho por dias, semanas ou até meses. Parece inacreditável? Para a tribo Himba, na Namíbia, isso é apenas parte do dia a dia deles. Tem mais! Você sabia que as mulheres Himba podem ter vários amantes e os maridos não podem reclamar? Sim, é isso mesmo! E que tal descobrir a maneira única que eles têm de contar o tempo? Prepare-se para uma jornada incrível, porque hoje vamos desvendar os segredos da tribo Himba. Este povo extraordinário vive no deserto da Namíbia e possui costumes que desafiam tudo o que conhecemos. Vamos explorar como eles sobrevivem sem água, seus rituais fascinantes e tradições milenares que vão te surpreender. Ah, e antes que eu me esqueça, já deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma das culturas mais incríveis e fascinantes do mundo. Deixou? Então, sem mais enrolações, vamos ao que realmente interessa. Os Himba vivem no norte da Namíbia, na região de Kunen e em partes do sul de Angola. Esta área é conhecida por suas paisagens áridas, com savanas e desertos que se estendem a perder de vista. A vida aqui é dura, mas os Himba desenvolveram formas engenhosas de sobreviver e prosperar neste ambiente. Você já se perguntou como uma tribo tão fascinante como os Himba surgiu no meio do deserto da Namíbia? Bem, aqui está a resposta para a sua questão. Tudo começou há cerca de 500 anos, quando os ancestrais dos Himba, parte do grupo Herero, migraram do que é hoje Angola para a região do Kalkoland, no noroeste da Namíbia, fugindo de guerras tribais e perseguições em busca de um lugar onde pudessem viver em paz. A travessia pelo deserto árido foi uma verdadeira epopeia, cheia de dificuldades. Imagina só, caminhando por quilômetros sob o sol escaldante, com pouca água e comida, enfrentando animais selvagens e terrenos inóspitos. A cada passo, uma luta pela sobrevivência. É uma história digna de filme. Durante essa migração, um grupo decidiu se estabelecer no planalto central da Namíbia e se tornou conhecido como Herero. Outro grupo continuou em direção ao norte, adaptando-se ao ambiente extremamente árido do Kalkoland e se tornou conhecido como Himba. Essa separação não foi apenas geográfica, mas também cultural. Enquanto os Herero adotaram práticas mais agrícolas e se urbanizaram com o tempo, os Himba mantiveram suas tradições nômades e pastoris, preservando uma conexão profunda com a terra e seus costumes ancestrais. Já imaginou como seria acordar todos os dias em uma aldeia Himba, cercado pela vastidão do deserto da Namíbia? O dia de um Himba começa bem cedo, com os primeiros raios do sol. As mulheres são as primeiras a se levantar. Elas iniciam o dia cuidando das crianças, ordenhando as vacas e preparando a primeira refeição, geralmente um mingau de milho ou sorgo. Enquanto isso, os homens começam suas atividades de pastoreio, levando o gado para pastar em áreas mais distantes. As aldeias Himba são obras-primas de simplicidade e funcionalidade. As cabanas são construídas com madeira, barro e esterco de gado, formando estruturas que são incrivelmente resistentes ao clima árido. Essas cabanas são meticulosamente construídas, com uma técnica que garante isolamento térmico, mantendo o interior fresco durante o dia e aquecido à noite. As cabanas são dispostas ao redor de um fogo sagrado, que é o coração espiritual da comunidade. Cada casa é um símbolo de proteção e união familiar. A disposição das cabanas não é aleatória. Segue uma lógica de proximidade familiar e hierarquia social, refletindo a organização da tribo. Visual impressionante dos Himba. As mulheres usam saias feitas de couro de cabra, adornadas com conchas marinhas e miçangas. Cada detalhe tem um significado profundo. As conchas, por exemplo, são símbolos de fertilidade e prosperidade. As saias são feitas de forma artesanal, com técnicas que foram passadas de geração em geração. Já os homens preferem usar panos amarrados de forma prática, mas não menos estilosa. Eles também adornam seus corpos com miçangas e outros ornamentos, que representam suas conquistas e status social. A moda Himba é um verdadeiro desfile de história e simbolismo. Agora, imagine passar semanas sem tomar banho. Sim, é real. Devido à escassez de água, os Himba raramente tomam banho. Em vez disso, usam a pasta Otjize e ervas aromáticas para manter a higiene. Os Himba usam a pasta de Otjize, feita de manteiga, gordura animal e ocre vermelho. Além de proteger a pele dos raios UV, funciona como um banho seco. Para os Himba, é um ritual de beleza e identidade. A pasta avermelhada na pele e cabelo é uma marca registrada, representando a conexão com a terra. Uma tradição que é ao mesmo tempo prática e estética. Entre os Himba, as mulheres têm uma liberdade que vai te surpreender. Elas podem ter relacionamentos com outros homens, além dos seus maridos. E isso é aceito como parte da tradição. Sim, você ouviu direito. As mulheres Himba podem ter amantes. E na maioria dos casos, os maridos não só aceitam, como veem isso como algo natural e culturalmente apropriado. Isso é visto como uma maneira de fortalecer os laços comunitários e garantir a diversidade genética dentro do grupo. E os homens? Aqui está a parte incrível. Os homens Himba também têm a liberdade de se relacionar com outras mulheres. É uma abordagem que nos faz pensar sobre a flexibilidade e a diversidade das relações humanas ao redor do mundo. As mulheres Himba têm um papel central na comunidade. Elas são responsáveis pela construção das cabanas, pelo cuidado com as crianças e pela produção de alimentos. Além disso, são elas que aplicam a pasta de Odise. A aplicação da Odise é um processo minucioso, realizado diariamente com grande atenção aos detalhes. As mulheres passam horas preparando e aplicando a pasta, enquanto conversam e cantam juntas, reforçando os laços comunitários. Os penteados dos Himba são igualmente fascinantes e carregam significados profundos. Meninas jovens usam dois rabos de cavalo até a puberdade. Após isso, adotam estilos mais elaborados para indicar maturidade e prontidão para o casamento. As mulheres casadas usam um ornamento de couro sobre o cabelo, enquanto os homens adultos deixam a cabeça parcialmente raspada e usam um turbante. Esses penteados não são apenas estéticos. Cada trança e ornamento conta uma história e simboliza diferentes estágios da vida e status social. Imagina o trabalho e a paciência para criar essas obras de arte no cabelo? Cada trança pode levar horas para ser feita, refletindo não apenas habilidade, mas também um profundo respeito pelas tradições. Os Himba mantêm relações com outras tribos, como os Herero e os Nama. Essas interações podem ser pacíficas ou conflituosas, mas são sempre baseadas em complexas redes de troca e negociação. O comércio entre tribos inclui desde produtos agrícolas até objetos de artesanato. Por exemplo, os Himba trocam seus famosos colares de conchas por ferramentas de metal ou tecidos. Essas relações são essenciais para a sobrevivência e prosperidade da tribo no deserto. As alianças formadas através do comércio e do casamento intertribal ajudam a garantir a segurança e a cooperação mútua. Imagine viver em um lugar onde calendários e relógios não fazem parte da vida cotidiana. Para os Himba, o tempo é contado de uma maneira totalmente diferente. Eles utilizam eventos naturais e mudanças sazonais para marcar o passar do tempo. Por exemplo, o ano começa com o nascimento dos cabritos e termina com a época das chuvas. Essa conexão profunda com a natureza faz com que os Himba vivam em perfeita harmonia com o meio ambiente, observando atentamente cada sinal que a natureza oferece. Os Himba utilizam um vasto conhecimento de plantas medicinais para tratar diversas enfermidades. Esse conhecimento é passado de geração em geração e cada planta tem seu uso específico. Eles confiam nas propriedades curativas da natureza, utilizando ervas para fazer infusões, pomadas e cataplasmas. Isso não é apenas prático, mas também uma forma de manter viva a sabedoria ancestral e a conexão com a terra. A conexão dos Himba com a natureza vai além da sobrevivência. Eles conhecem cada planta e cada animal do seu território. Utilizam plantas medicinais para tratar enfermidades, aproveitam a água das raras chuvas e sabem exatamente onde encontrar alimento no deserto. Por exemplo, a planta Omutete é usada para tratar problemas digestivos, enquanto a raiz de Omumbiri é utilizada como perfume natural. Essa relação harmoniosa é uma verdadeira aula de sustentabilidade. Como não se impressionar com tamanha sabedoria ecológica? Os Himba também respeitam profundamente os ciclos naturais, ajustando suas atividades diárias e rituais de acordo com as estações do ano. Nos Himba, a educação é uma responsabilidade coletiva. As crianças aprendem observando e participando das atividades diárias dos adultos. Histórias e lendas são contadas ao redor do fogo à noite, ensinando lições importantes e preservando a história da tribo. Esse método oral de transmissão de conhecimento garante que a sabedoria ancestral nunca se perca. A educação não se limita às habilidades práticas. Também inclui valores culturais e espirituais, preparando as crianças para serem membros plenos e respeitados da comunidade. A participação nas atividades diárias também permite que as crianças desenvolvam um forte senso de responsabilidade e pertencimento. Embora sejam conhecidos por suas tradições antigas, os Himba não são avessos à inovação. Eles têm incorporado algumas tecnologias modernas, como telefones celulares, para melhorar a comunicação com outras tribos e mercados. Os celulares são usados para coordenar a movimentação do gado, negociar trocas e até mesmo chamar ajuda em emergências. É um equilíbrio fascinante entre o antigo e o moderno, mostrando que a tradição e a inovação podem caminhar lado a lado. Os Himba também utilizam rádios solares para se manter informados sobre as condições climáticas e outras notícias importantes, integrando tecnologias modernas de forma a complementar suas práticas tradicionais. A música e a dança são fundamentais na cultura Himba. Eles usam tambores e cânticos em quase todas as cerimônias, desde nascimentos até funerais. As danças são uma expressão de alegria e conexão comunitária, e cada passo tem um significado. Os Himba acreditam que a música tem o poder de curar e unir a comunidade. Durante as celebrações, as mulheres lideram as danças, movendo-se graciosamente ao ritmo dos tambores, enquanto os homens acompanham com cânticos e palmas. Já imaginou participar de uma festa Himba, onde todos dançam ao ritmo dos tambores sob o céu estrelado do deserto? É de arrepiar! A dieta dos Himba é adaptada às condições severas do deserto. Eles consomem leite de vaca e cabra, que é a base de muitas de suas refeições. Além disso, cultivam milho e sorgo, e caçam pequenos animais para complementar a alimentação. O omashikwa, uma bebida fermentada feita de leite, é uma iguaria tradicional. Essa bebida não só é nutritiva, mas também ajuda a conservar o leite em um ambiente onde a refrigeração é inexistente. Cada refeição é um ato de agradecimento à natureza pela sua generosidade. A preparação dos alimentos é um evento comunitário, onde todos contribuem e compartilham, reforçando a coesão social. E que tal os casamentos Himba? Esqueça as cerimônias rápidas e os registros civis. Aqui, o casamento é um evento comunitário que pode durar vários dias. O gado, por exemplo, é frequentemente usado como dote, simbolizando a união não apenas dos indivíduos, mas também de suas famílias e clãs. Cada casamento é uma festa que fortalece os laços sociais e reforça a importância da comunidade. Na economia Himba, o gado é a principal moeda de troca. O gado não só fornece leite e carne, mas também é usado em transações econômicas e como dote em casamentos. Trocas de gado consolidam alianças entre famílias e clãs, fortalecendo a coesão social. As vacas são tão valiosas que cada uma tem um nome e é tratada com grande cuidado e respeito. Imagina negociar uma fortuna em vacas para casar? É uma economia totalmente diferente, mas incrivelmente eficaz. Além do gado, os Himba também praticam a coleta de plantas silvestres e a caça de pequenos animais, complementando sua dieta e economia com recursos naturais. Os Himba acreditam que seus ancestrais os protegem e os guiam. O fogo sagrado mantido aceso dia e noite é uma forma de manter essa conexão viva. Além disso, eles realizam rituais para marcar os ciclos da vida, como o nascimento, a puberdade e a morte. Cada ritual é um espetáculo de devoção e respeito pelos antepassados. O fogo sagrado não é apenas um símbolo espiritual, mas também um ponto de encontro onde histórias e conhecimentos são compartilhados. É como se o passado estivesse sempre presente, orientando cada passo da comunidade. As cerimônias ao redor do fogo incluem danças, cantos e oferendas, criando uma atmosfera de reverência e comunhão. Agora deixe-me te contar sobre o coração espiritual dos Himba, o fogo sagrado. Este fogo nunca deve se apagar e é mantido continuamente aceso. Ele simboliza a presença e a proteção dos ancestrais, sendo o centro dos rituais de oração e oferendas. Ao redor desse fogo, as famílias se reúnem para contar histórias e realizar cerimônias que fortalecem a ligação com os seus antepassados. É um lugar de encontro onde a sabedoria ancestral é passada de geração em geração. Imagine a atmosfera carregada de respeito e tradição, onde cada chama carrega memórias e bênçãos dos que vieram antes. As mudanças climáticas representam um desafio constante para os Himba. Eles têm desenvolvido estratégias incríveis para lidar com a escassez de água e alimento. A migração sazonal é uma dessas estratégias, onde eles movem o gado para áreas com melhor pasto conforme as estações mudam. Essa adaptação constante é um testemunho da resiliência e engenhosidade dos Himba. Eles também constroem cisternas para coletar e armazenar água da chuva, garantindo que tenham um suprimento de água durante os períodos de seca. A capacidade dos Himba de se adaptar às mudanças climáticas é uma lição valiosa para o mundo moderno. Os Himba enfrentaram muitos desafios ao longo dos séculos, incluindo secas severas, invasões de outros grupos e pressões coloniais. Mas a resiliência deles é inspiradora. Em vez de se submeterem, eles se adaptaram. Aprenderam a tirar proveito de cada recurso natural disponível. O uso da pasta de Otis, por exemplo, não é apenas uma questão de beleza, mas uma adaptação vital para proteger a pele em um clima tão hostil. Cada aspecto da vida Himba é uma prova de sua capacidade de sobrevivência e adaptação. Galera, só um minutinho! Se você está pensando em viajar para a Suíça ou qualquer lugar do mundo, mas não sabe por onde começar e onde encontrar acomodações acessíveis, tenho uma super dica para vocês. Com o Booking.com, você pode reservar hotéis e tours de forma fácil e segura. Eles oferecem acomodações incríveis com preços que cabem no bolso. E o melhor de tudo, usando o nosso link na descrição e no comentário fixado, você ajuda o nosso canal a continuar trazendo essas aventuras para vocês. Então, não perde tempo, clica lá e garante sua próxima viagem com um desconto especial. Então é isso! Espero que você tenha se apaixonado pela tribo Himba tanto quanto eu. Se você chegou até aqui, é porque, assim como eu, ficou fascinado com a resiliência e a beleza dessa cultura única no coração do deserto da Namíbia. E agora, eu quero saber, qual foi o costume Himba que mais te surpreendeu? Deixe seu comentário aí embaixo. E olha, se você curtiu essa viagem cultural, não esquece de dar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Temos muito mais aventuras e histórias incríveis vindo por aí e você não vai querer perder, né? Ah, e compartilhe esse vídeo com seus amigos e família, porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Lembrem-se, o mundo é cheio de culturas fascinantes esperando para serem descobertas. Obrigado por assistir, até a próxima jornada. Tchau!